E quis o destino que nos reservasse esse momento aí pra última rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Melo e Luiz Soares, dois grandes jogadores aí que fizeram história na Europa, né? E na comemoração do gol da virada do Grêmio aí, o Felipe Melo pegou o Soares ali e deu uma gravata, um mata-leão, um jogador uruguaio. Logo depois, vem o gol da virada. A gente tem nesse... Bruno, só pra confusão, né? Enquanto a gente tá vendo aí o Felipe Melo, é algo chato do futebol brasileiro. Fica reclamando de comemoração do outro jogador. O Galdino foi comemorar normal ali, né? Fez a flechada dele. Enfim, olha lá, foi pra cima dele por nada. E aí o Felipe Melo quis pagar de xerifão, ficou de bem com a torcida, né? A torcida foi aqui, gritou o nome dele. Só que são esses mesmos jogadores, você vai ver, é recorrente. O Felipe Melo vai lá, ah, o futebol brasileiro tá chato, bom era antigamente. E aí são eles que fazem isso. O Soares tá aí, cara, o que você tá fazendo, amigo? O cara foi comemorar um gol. Isso sim é muito chato.